O Maná que Isael comia no deserto Meus amigos, o maná que Isael comia no deserto, que caía todos os dias, e na sexta-feira caia em porção dobrada para os sábados não colherem, porque, segundo a lei de Moisés, eles não podiam trabalhar. Era completo em si. O Salmo 78, versículo 25, o Salmo de Asap, diz o seguinte, cada um comeu o pão dos poderosos. Esse maná é assim da palavra de Deus que vem para fortificar o nosso espírito. Deus fez você entender algo na Bíblia, saltou os seus olhos, segura aquilo ali e coma, porque aquilo ali é o pão dos poderosos. E ele lhes mandou comida com abundância, ele não manda com escassez não. Ainda hoje Deus faz isso. Se você quer ser uma pessoa abençoada, acredite, coma o pão dos poderosos, você vai ser um deles. Vamos agora ver essa pessoa que tem um testemunho? Era a dor aqui, nós juntamos no braço, nesse braço, passou, glória a Deus. E a senhora podia levantar ele ou não? Eu estava com dificuldade. Agora pode levantar, sem dificuldade. Amém, com facilidade. Agora vamos fazer uma oração? Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que precisam comer o pão dos poderosos. E por aqueles que já têm comido. Eu uno a minha fé com a deles agora e eles também estão unindo comigo. Se eu tenho algum problema, vale a oração deles. Se eles têm, vale a minha. Então, em nome de Jesus Cristo, eu digo mal, saia dessa pessoa. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.